Vocês estavam sentindo falta das curiosidades de Overlord? Não? Puts. Mas para aqueles que estavam sem costudade e estavam bem curiosos, hoje nós temos mais 19 fatos bem interessantes que você pode ou não gostar sobre Overlord. Eu acho que é bem interessante, mas eu quero, eu não agrado todo mundo infelizmente. Então deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Em primeiro lugar, é mais do que óbvio que todos sabemos sobre a habilidade do Ainz de invocar mortos vivos, certo? Sério mesmo, eu acho que se você não sabe sobre isso, você está vendo Overlord de uma maneira bem errada. Como sabemos, uma manga como Unlit, a forma suprema de mortos vivos e o ápice de sua classe pode invocar mortos vivos à vontade, até mesmo os mortos vivos de alto nível. Porém, vocês sabiam que um Ainz pode invocar apenas 12 cavaleiros da morte por dia ao usar sua habilidade criação de morto-vivo mid-tier? Exatamente, embora ele ainda seja um supremo, suas habilidades também têm limitações, tanto de cooldown quanto de invocações que ele pode usar normalmente. Em segundo lugar, você se lembra da Pestônia? No caso, a Pestônia Wanko, uma das maids de Nazarick, no caso, a empregada chefe da tumba? De acordo com o Maruyama, o autor de Overlord, a Pestônia pode usar magia de ressurreição basicamente infinitamente. É sério, ela é uma máquina de ressurreição, meus amigos. Ó, o cara morre, ela ressuscita, morre, ressuscita. Ela foi feita e otimizada apenas pra isso. Pensa que ela é uma inteligência artificial apenas de ressurreição, basicamente. Isso que a Pestônia é. E isso se deve ao fato de que ela possui os feitiços de ressurreição naturalmente aprendidos como característica do seu personagem. Embora, hoje em dia, ela não seja mais apenas um personagem. Mas, no fim do dia, sim, ela é uma máquina de milagres que pode usar feitiços da árvore de habilidades ressurreição praticamente infinitamente enquanto tiver magia para sustentar eles e, claro, cumprir suas condições de ativação. Se for possível a ressurreição, ela com certeza pode fazer isso acontecer. Em terceiro lugar, e ainda falando na Pestônia e sua magia de ressurreição, vocês sabem que o Klimb já morreu e ressuscitou uma vez, certo amigos? Isso aconteceu quando as forças do Reino Sorcerer se infiltraram no Palácio de Rolente, onde, nessa época, o Klimb atacou o Ainz, depois de ver a Família Real morta e, supostamente, a Renner sob o controle do Rei Bruxo. Aqui, o Ainz deu aquela brincada com ele e depois o matou com o sofeitiço de Grasp-Hert. Porém, mais tarde, ele acorda vivo em uma sala com a própria Renner. E, nesse caso, não é que ele acordou vivo, e sim que ele ressuscitou e acordou em outra sala junto com a Renner. Nesse caso, a pessoa que ressuscitou o Klimb foi a própria Pestônia com os seus feitiços. Em quarto lugar, e continuando na Pestônia, falando agora sobre a sua programação, os feitiços de ressurreição não são a única coisa que estão nela desde sua criação. A Pestônia foi programada para ter o hábito de sempre terminar suas sentenças e frases com um woof do final, que, no caso, é um latido em inglês. Entendeu? Porque ela tem cara de cachorro, então ela late. Porém, de vez em quando, a Pestônia em si esquece de latir. Então, ou ela adiciona o latido muito tarde depois da frase, ou ela não adiciona, porque tem esse bug. Ela foi programada para ter esse hábito, porém, ela se esquece desse hábito e quase nunca fala esse woof. Ela nunca late, praticamente. Em quinto lugar, e agora indo para o assunto da ressurreição. Vocês sabiam que, com um corpo intacto, se uma pessoa for revivida, ela tem a chance de se tornar um morto-vivo, em vez de apenas ressuscitar novamente? Exatamente! Então, se você quer reviver alguém que está inteirinho, nossa, o cara não tem um braço faltando, não tem uma fratura sequer. Esse cara tem, sim, chance de se tornar um morto-vivo. Embora, sinceramente, pelo menos eu achava que, para se tornar um morto-vivo, você tinha que estar faltando partes, sabe o que é? Tipo, faltando uma perna, uns três órgãos ali, estão estilhaçados no chão, está faltando um olho, a cabeça aqui perdeu metade dela. Eu achava que, assim, você se tornava meio que um morto-vivo ao ser ressuscitado. Mas, se o Maruema está falando que um corpo intacto, um corpo perfeito, pode se tornar um morto-vivo, quem sou eu para criar as regras? Em sexto lugar, e vocês lembram das planícies de Katsi? Aquele lugar onde o Ainz invocou uns Dark Yung boladíssimos para causar Mokaus? Então, no passado, ele costumava ser um campo de batalha, onde aconteciam batalhas anuais entre o reino de Hestise e o império de Baharuf. E por causa das constantes batalhas e das casualidades enormes que aconteciam todos os anos por causa do derramamento de sangue da guerra, essas planícies se tornaram um campo de spawn para mortos-vivos. Foi tanta morte que aconteceu ali, que a Terra foi amaldiçoada com mortos-vivos, nascendo infinitamente, praticamente. Então, sim, campos de spawn de mortos-vivos não são apenas coisas do jogo, como também, no novo mundo, existe um e é essas planícies. Agora, em sétimo lugar, vocês conhecem o Pluton Ainzaki? Ele é o guild mestre da guilda de aventureiros de Errantel. Porém, não apenas um guild mestre, como no passado, ele já foi um aventureiro ele mesmo, onde, naquela época, ele costumava capturar os mortos-vivos da planície de Kartse para os entregar para a Arena Imperial do Império Baharuf. Como sabemos, a Grande Arena do Império Baharuf é um lugar onde não apenas gladiadores lutam, como execuções acontecem e até mesmo monstros são levados para lutarem entre si ou contra outras pessoas, já que isso torna as coisas muito mais interessantes. E no passado, quando o Pluton era um aventureiro, ele tinha muito costume e pegava muito trabalho de pegar monstros na planície de Kartse para levar até lá e fazer um entretenimento para a Arena. Em oitavo lugar, e agora indo para a nossa queridíssima Chautier. Embora a Chautier seja uma vampira, ela não desgosta de alho. Esse mito de que vampiros não podem comer alho ou são fracos contra alho ou alho matam eles é pura bobagem, pessoal. Pura bobagem, a Chautier pega sim a cabecinha do alho, taca na boca, come tranquilamente, embora seja muito nojento, porque sinceramente cabeça de alho é horrível. Mas ela pode fazer isso tranquilamente caso ela queira, não tem problema algum. Porém, nesse novo mundo, existe um veneno que é feito a partir de alho. E esse veneno, pelo que parece, é sim eficaz contra ela e os outros vampiros. Ou seja, come alho, não morre, mas toma um veneninho feito a partir de alho, aí ela vai de berço na hora. Agora em nono lugar, e continuando com a nossa vampirinha favorita. Vocês sabiam que a Chautier está em cargo de teletransportar as tropas de Nazarick através do feitiço Portão? Tanto que é por conta disso que ela foi a responsável pela aparição inesperada de 6 mil mortos-vivos, no caso, as tropas de mortos-vivos de Nazarick, durante a procissão real. Se algum de vocês estava se perguntando como eles foram parar lá, ou quem os mandou pra lá, bem na hora, bem no timing certinho pra aquela procissão do rei, exatamente, foi a Chautier quem os mandou através da habilidade Gate, no caso, Portão em português, que é uma habilidade de teletransporte muito poderosa que tem em Nazarick. Em décimo lugar, e agora voltando rapidinho para a Pestônia, a nossa cadela favorita de Nazarick. Ela é alguém que pode transferir sua mana para os outros, algo que nem todo mundo pode fazer. Claro, isso é algo simples, mas na realidade pode ser útil de várias formas diferentes, seja em alquimia, forja, batalhas ou até mesmo pesquisas. Em décimo primeiro lugar, vocês se lembram da Escama Elbero? Ela é uma aventureira de Rank Mitru e é líder do grupo 4 Armamentos, que também é um grupo de Rank Mitru. A Escama originalmente é loira, possuindo longos cabelos loiros, porém ela queria que o nome do seu time, quando se tornasse em Rank Adamantita, tivesse preto no nome, e por causa disso, por algum motivo, ela achou que seria legal começar a pintar o cabelo de preto. Assim, o seu cabelo preto e o nome da sua guilda combinariam de alguma forma estranha. Porém, quando Darkness chegou no Rank Adamantita, ela desistiu dessa ideia e decidiu pintar o seu cabelo de branco, afinal vocês sabem que Darkness, preto, essas paradas, tem muita coisa em comum. Então ela decidiu que iria ir por outro lado e pintou o seu cabelo de branco. Assim, ela passou de loira pra morena e então chegou no cabelo branco por algum motivo estúpido, porque pintar o seu cabelo com a cor do nome do seu grupo é muito estranho. Em décimo segundo lugar, e agora indo para os Homens Lagartos, que nós tanto gostamos. Afinal, quando eles foram atacados por Nazarick, eu admito que doeu no meu coração e caiu umas lágrimas nos meus olhos. Vocês sabiam que o braço direito do Zembero é muito mais forte do que o braço esquerdo dele? Exatamente, não é porque ele é um lagarto que ele não pode fazer aquelas coisas no banheiro. Olha, se o braço dele, direito no caso, é um maromba, enquanto o esquerdo é um varapau, nós já sabemos o porquê disso e não precisamos que ele explique pra gente, certo? Claramente é porque ele faz flexão com um braço só. Passamos para o décimo terceiro lugar, agora vamos falar sobre os Trolls. Essa raça que, sinceramente, sempre que eu vejo o design me deixa muito desconfortável, porque esses bichos são feios demais. Os Trolls para os padrões do novo mundo são muito fortes, onde nem mesmo aventureiros de rank ouro podem ter eles como oponentes normais, tendo problemas para lidar com um e ainda apanhando no processo. E pelo amor de Deus, cara, esse Troll parece uma geleca em cima de um boneco, meu mano. Agora, em décimo quarto lugar, ia falando um pouco sobre mortos vivos. Vocês sabiam que os danos causados em um morto vivo não afeta em nada a sua mobilidade? Não importa quanto dano seja causado a ele, mesmo que o dano causado seja o suficiente para levar uma criatura viva até as portas da morte, até a bilha da morte, os mortos vivos não ligam para esse dano e podem continuar se movendo tranquilamente em um campo de batalha, como se nada tivesse acontecido com eles. A única maneira de se livrar deles é fazer com que o seu HP chegue a zero, ou no caso, corte as suas pernas de uma maneira que eles não possam se recuperar, porque assim eles não vão poder lutar muito mais do que o normal. Em décimo quinto lugar, e continuando a falar sobre esses undeads tão presentes em Overlord, vocês sabiam que os humanos que são mortos por um cabaleiro da morte vão se tornar um zumbi escudeiro de nível 17? As vítimas deles não apenas se transformam em mortos vivos, como também mortos vivos poderosos para o padrão do novo mundo. Afinal, se 30 é o nível de um herói, 17 com um pouco mais da metade, com certeza é um alto nível para os padrões desse mundo. Onde a única forma de fazer esses zumbis irem de berço é ou destruindo eles completamente, ou matando o cabaleiro da morte, que por sua vez faz com que os zumbis se tornem cadáveres normais. Em décimo sexto lugar, onde isso aqui já é engraçado sobre os zumbis. Se ao morrer para um cabaleiro da morte, o humano se torna um zumbi escudeiro, quando um zumbi escudeiro mata um humano, esse humano se tornará um zumbi comum. É como se isso aqui fosse um esquema de pirâmide. Tem um cara mais bravo que transforma os outros em níveis médios, que por sua vez transforma os outros em níveis mais baixos ainda, e vai aumentando a sua cadeia alimentar, mano, é muito engraçado isso. Em décimo sétimo lugar, e trocando de monstros para deuses, no caso, os falsos deuses, sabemos que a Teocracia Slene possui os famosos seis grandes deuses, que eles tanto adoram e tanto reverenciam. E um dos membros dos seis grandes deuses se chamava Kikotenshi Nekonien, e ele era um humano de cabelos azuis com a classe Paladino dentro do Yagadrasil, e acima disso, ele também podia criar Golems. E se você não se lembra, os seis grandes deuses são jogadores do Yagadrasil que, assim como o Ice, foram para o Novo Mundo, e esse cara Paladino era um especialista em criação de Golems. E olha o nome do cara, meus amigos. Nekonien. Ele é um otaku. Imagina, você é um cidadão da Teocracia Slene. Aí pá, você vai ver o nome dos deuses. Nekonien. Em décimo oitavo lugar, e continuando nos seis grandes deuses, sabemos que os seis grandes deuses foram os jogadores que fundaram a Teocracia Slene muito tempo atrás, se tornando seus deuses adorados. Quando os deuses morreram, os seus itens eram muito poderosos, considerados lendários, foram deixados para trás dentro da Teocracia, se tornando assim artefatos que apenas aqueles dos mais altos escalões podem carregar consigo. E um desses itens, no caso, um desses artefatos, é a armadura do Kikotenshin, que não apenas é um item lendário, como também é usado atualmente pela Antilene Heran, que é considerada a carta na manga da Teocracia Slene, o seu trunfo final. E se você não sabe, no caso, a Antilene é a Zesh. E por último, mas não menos importante, em décimo nono lugar, vocês sabiam que a Albedo foi originalmente programada para ser uma safada? Exatamente! Como sabemos, a Albedo é da raça Sucubus, e normalmente, esse tipo de raça em qualquer outra obra que nós vemos por aí, é uma raça de mulheres que dormem com homens para roubar suas forças vitais, além de, claro, serem muito safadas por natureza. Porém, isso não para por aí, tem mais ainda. A Albedo tinha sido programada especificamente para ser uma Hardcore, uma verdadeira acompanhante noturna, se é que você me entende. O negócio estava realmente feio para ela, ela foi programada para ser aquele tipo de pessoa que realmente fica com todo mundo e não liga para mais nada, apenas liga para o ato, se é que você me entende. E ela só não é mais assim graças ao Wise, que a programou para o amar, em vez de, claro, ser aquele tipo de pessoa. Embora, por algum motivo, ainda vejamos que sim, a Albedo tem muitas tendências pervertidas até hoje, o Wise ajudou ela a se livrar da maior parte das safadezas e, claro, coisas noturnas. Porém, ela ainda é muito safada e, bom, nós vemos isso durante a obra. E antes de encerrar, se você gosta de Overlord e anime de fantasia e CK, considere se inscrever aqui no canal, eu tenho muitos vídeos que eu sei que você vai gostar também. Deixe o likezão também porque ele me ajuda muito. E, claro, se você divulgar o canal, você me apoia ainda mais. Agora, eu fui. E, claro, eu fui.